Chegou a Serra Mac, tudo em equipamentos para o seu comércio e sua indústria. Pra você que quer montar sua padaria, mercado, lanchonete, açougue, restaurante, farmácia, academia e até a sua cozinha industrial. Trabalhamos também com equipamentos hospitalares. Confira, ligue para 249-7403-4888. Na internet, serramac.com.br. Serra Mac, tornando o seu sonho em realidade. Cidade, Cidade, Comunidade, Apoio Cultural, Serra Mac, equipamentos industriais e comerciais.